Vamos lá! Merda! Sai, sir! Volte aqui, seu covarde! Merda! Obrigado por salvar minha vida, Capitão! Não tem de que, agora vamos lá! Mas o que diabos aconteceu aqui? Nada demais, Capitão! O cabo Henderson acabou de levar um tiro no ombro! Nós pensamos que o comandante tinha passado pela parte que vocês saíram, então ele deve estar nessas escadas! Cuidado, Cabo! Eu e o Melis vamos subir essas escadas enquanto o doutor cuida de você! Cuidado! Ele é nada, é! Devolução sem uso! Ah! 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 Obrigado.